Então segura que prioridade pro Marcel tem situação agora, hein? Prioridade pras ruas. Alô, Marcel. Sim, Cristiano, de momento, agora, acabou de acontecer, Cristiano. Pessoal passando ali pela BR-116, contorno leste, quilômetro 100, Cristiano. Ali o pessoal falou, ó, tem um corpo, parece ser um corpo. Chega... Tô selado durante a madrugada, início da manhã de hoje, e a chave agora, de momento. O pessoal está fazendo ali o atendimento e já pedindo o acionamento, tanto da criminalística, quanto do UML. O pessoal da Polícia Rússia Federal também indo para o local, Cristiano, para fazer o isolamento para aguardar a chegada também da delegacia de São José dos Pinhais. Infelizmente, Cristiano, trânsito pegando já no início da semana, segunda-feira, realmente o trânsito está complicado, Cristiano. Obrigado, Marcel, pelas informações. Pô, vamos que vai pegar o contorno aí, né? Muita gente chama de transtorno, transtorno leste, transtorno sul, porque, infelizmente, né, os acidentes acontecem com frequência. Fim de semana tivemos carreta tombada. Agora, essa situação, corpo encontrado, e até que o UML faça a remoção, o pessoal está ali, ó, interditando pelo menos uma pista para trabalhar em segurança, para que a perícia também possa fazer o trabalho daqui a pouquinho, para saber se a morte foi provocada por circunstâncias naturais, ou se é uma morte violenta, se é uma vítima de queda, de atropelamento, já teve caso, né? Às vezes, durante a madrugada, o motorista atropela, arremessa a vítima para longe e vai embora, foge. Então, aguardar agora o trabalho da perícia. E com isso, olha só, o pessoal da concessionária, que administra ali o contorno, nesse momento, interditando uma das pistas. E aí, meu camarada, são só duas. Com uma interditada, nesse horário, 8h42 agora, horário de pico ainda, é congestionamento na certa. Vamos para o próximo vídeo.